Senhoras e senhores, Afonso Machado, nesse exato momento está aqui dentro deste ônibus, lindo e maravilhoso. Iremos fazer uma grande viagem nesse dia 20 de outubro de 2022. Nos acompanhe. Vamos que vamos, ao dedinho do motorista. Esse é o canal Afonso Machado Jornalista. É o canal mais diversificado, mais complexo, mais popular e familiar do universo. São mais de 5.500 vídeos no canal e quase 5 milhões de pessoas já visualizaram por algum momento o canal Afonso Machado Jornalista. Nunca perca ele de vista. Esse é o canal Afonso Machado Jornalista, que tem quase 5 milhões de inscritos, como acabamos de falar, não. Quase 5 milhões de pessoas que assistiram por algum momento esse canal. E inscritos nós temos apenas 24.100 e poucos. Portanto, vamos se inscrever no canal, galera. Onde tem escrito a palavra INSCREVER, se você dá um toquinho com o dedo, estará inscrito no canal Afonso Machado Jornalista. E onde tem o dedinho para cima, se você gostou, dá um toque para cima. Se não gostou, dá um toque com o dedinho para baixo. O importante é participar. E onde tem o sininho, você dá dois toques para ficar recebendo todas as notificações, alusivas ao canal Afonso Machado Jornalista, que está nesse exato momento aqui, nesse ônibus de luxo, fazendo essa grande e belíssima viagem que começou na rua Luiz Marans, a rua mais comprida, mais larga, mais arborizada, do universo. E o universo irá se encerrar exatamente agora aqui, na Feira Livre do Alvorene. Somente Afonso Machado tem esse prazer, é rapaz, e essa satisfação de vir num ônibus de luxo até da sua residência, mais precisamente da mansão de Sérgio Machado, até a Feira Livre do Alvorene. Valeu Jesus, tchau, tchau, tchau pessoal. Meu amigo motorista de primeira, tchau, tchau, até a próxima. Valeu Jesus!